Olá, brilhosos e brilhosos, tudo bem com vocês? E falando em brilho, olha só o que eu recebi, gente! Muito lindo este acrílico da Biglow. A Biglow me mandou já tem um tempo esse acrílico, eu postei lá no Instagram e resolvi mostrar aqui pra vocês. Não veio com esses produtos aqui dentro não, mas eu já vou mostrar que eles me mandaram agora esses produtinhos aqui. Então, esse gaveteiro de acrílico super forte, personalizado Biglow, você acha? Olha só, é uma caixinha. Vou deixar a fotinha lá no blog pra vocês, mas eles me mandaram pra guardar minhas maquiagens. Eu ainda não sei o que eu guardo aqui dentro, sinceramente. Eu achei tão linda a caixinha, mas não tenho o que guardar, eu não sei o que guardar. Bom, o que eles me mandaram foi a nova coleção de pigmentos. Eu fiz resenha lá no blog, que é a coisa mais incrível. Esses pigmentos são 3D, eu nunca vi isso, pigmentos 3D e foram inspirados em pedras preciosas. Esse daqui é o Esmeralda. Olha só que coisa mais maravilhosa. Vocês querem maquiagem com esses pigmentos? Vou mostrar pra vocês aí e vocês me falam, tá? Se vocês quiserem eu faço uma maquiagem. Biglow, gente, olha só. Esse daqui é o Safira Amarela. Gente, é... Vocês não tem noção de como brilha. Eu vou deixar... Pera aí. Vou deixar ele abertinho pra mostrar pra vocês depois. Olha só esse daqui que é o Turmalina Rosa. Gente, olha só que coisa mais maravilhosa. Olha esse daqui roxinho, que é o Ametista. Agora eu vou mostrar com os meus dedinhos molhadinhos neles, pra vocês verem. Que o verde, assim, é um espetáculo à parte. Olha esse verde, gente. Olha isso. Lá no blog eu deixei fotinho de tudo pra vocês. Então, é o verde, o amarelo, o rosa e o lilás. São lindos de morrer. Olha só como pigmenta isso. Não dá nem pra ver a minha pele. De tão lindo que é. Gostaram? Então, eu vou deixar lá no blog certinho como vocês fazem pra comprar. Vou deixar o link lá da Big Glow pra vocês. E suote de tudo lá no blog. Eu já fiz um post. Vou deixar o link do post aqui dos pigmentos que eu fiz. Mostrando pra vocês certinho. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E de seguir as minhas redes sociais que estão aqui em cima, tá bom? Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!